Música Disponibilizar a população mais vulnerável de Santa Maria, uma alimentação de qualidade e a preço acessível, esse é o intuito do restaurante popular Dom Ivo Lorcheiter, que foi reaberto pela Prefeitura de Santa Maria no dia 23 de dezembro. O restaurante foi fechado em março de 2016 para reformas e ficou mais de três anos sem funcionar. Desde que assumi em 2017, o prefeito Pozo Bom pediu com prioridade a reabertura do restaurante popular. E a gente veio vencendo etapas, trabalhando, porque temos um entendimento da necessidade, da importância que é o restaurante popular para a cidade, de toda a vulnerabilidade social que existe em Santa Maria. E o equipamento, esse equipamento, restaurante popular, ele fecha o cinturão da seguridade social que nós temos na cidade, das coisas comunitárias e os braços que nós temos do Sesc, do Brasil e do Banco de Alimentos. O restaurante popular é o fechamento, a coroa da segurança alimentar. Este dia é um marco na administração do prefeito Jorge Pozo Bom e Sequim. E parabenizar o nosso vereador em licença, que é o secretário de Desenvolvimento Social, porque é uma questão que não tem adjetivos que a gente possa trazer neste momento para o benefício para a comunidade. Então, assim, poder alimentar pessoas que precisam, precisam de se alimentar, não tem como chegar até o centro, até a sua casa, tem que ficar no centro e disponibilizar um alimento bom, balanceado e mais barato, mais acessível. Realmente nós teremos, nossos usuários aqui, uma alimentação que vai dar mais saúde e mais condições de vida, qualidade de vida para cada um que usar o nosso restaurante. Então, isto é saúde. O prefeito de Santa Maria disse que a burocracia atrasou a reabertura do restaurante popular, mas que a garantia total da segurança do prédio, antes de reabrir o restaurante, foi uma determinação de governo. O nosso bombril, demorou dez anos fechados, dez anos. Queríamos reabrir, sim, mas depois tivesse o ok desbombeiro. Como demorou também a nossa creche Cipriano Rocha, só depois que teve o ok desbombeiro. Desde o primeiro dia que nós assumimos que nós nunca mais queremos Santa Maria fiquem maculada com a tragédia que já ficou lá atrás. Esse restaurante é para todos, não vamos discriminar ninguém. Conforme o secretário municipal de desenvolvimento social, o restaurante popular vai oferecer à comunidade 500 refeições diárias, ao valor de R$ 3,00 cada refeição, de segunda a sexta-feira.